O que é de saque nesta edição. Procom Manaus irá fiscalizar estabelecimentos no dia da liberdade de impostos nesta quinta-feira. Mais da metade do público-alvo da campanha contra a gripe não se imunizou contra a doença em Manaus. Ministério da Saúde aprova projeto do Amazonas para plano de prevenção a suicídio. Reajuste de dez vírgula oitenta e cinco por cento estará no contra-cheque dos servidores da SUSAN a partir do dia vinte e oito. Ministério Público Federal aponta contrabando legislativo e violação a direitos indígenas em emenda a medida provisória de apoio a refugiados venezuelanos. O bóroda termina a prisão do ex-tesoureiro do PT Delúvio Soares. Grávidos caminhoneiros afeta aeroportos, postos de gasolina, transporte e entrega de alimentos. Câmara aprova projeto que eleva o imposto de empresas e zera um dos tributos do diesel. Em meio a pressão Petrobras reduz o preço do diesel em dez por cento a partir de hoje. Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo não serão feriado. Violência. Três homens são mortos a tiros no mutirão. Gilberto Messinho e no coroado. É o Jornal da Manhã que começa agora. Cinco horas e quarenta e sete minutos. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Anarama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarãs. Boiuna, Boa Vista do Ramo. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicorá. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luiz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM, Marã. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Passaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tupã, Yanuri FM, Anuri. Apui FM em Apui. Tupã FM, Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Fiemo a chat. Fiemo a chat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do Tempo. O sistema de proteção da Amazônia diz que a probabilidade de chuva hoje é de apenas dois por cento e o clima tempo fala que é de noventa por cento para chover cinco milímetros. A nossa amanhece com vinte e quatro graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os trinta graus Celsius. A umidade do ar está em noventa e nove por cento. Os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, vinte e quatro de maio. Chegamos aos cento e quarenta e quatro dias do ano e faltam duzentos e vinte e um para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Vicente de Larins. Também é o dia do digitador, dia do detento, dia da infantaria, dia do telegrafista, dia nacional do cigano, dia nacional do calcário agrícola, dia nacional do milho, dia nacional do café e o dia do vestibulando. O Rio Negro continua subindo. Com os cinco centímetros registrados ontem no porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em vinte e sete metros e cinquenta e nove centímetros. Com um grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, são normais as operações de pousos e decolagens do aeroporto internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Datas e fatos. Mil oitocentos e vinte e dois, o Equador declara a independência da Espanha. Mil oitocentos e quarenta e quatro, telégrafo, primeira linha instalada por Samuel Wals, ligando Baltimore a Washington. Mil oitocentos e setenta, escravidão, Pedro II alforria setenta filhos de escravas da fazenda imperial. Mil e novecentos, canonização de Santa Rita de Cás, religiosa agostiniana e italiana. Mil novecentos e quarenta, o primeiro voo bem-sucedido de um helicóptero monolotor é realizado por Igor Sikorsky. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Estarão abertas até amanhã as inscrições para expositores de variedades e de gastronomia da terceira edição da feira da Fundação Amazonas Sustentável, que acontecerá no próximo dia dezessete de junho. O evento terá transmissão ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo e acontecerá na sede da organização do Parque dez de novembro. As inscrições podem ser feitas por meio do site da FAZ e os resultados serão divulgados na próxima segunda-feira, dia vinte e o Jornal da Manhã está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com o repórter Alberto Pelegrini. Bom dia, Pelegrini. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pelegrini, trânsito na cidade nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo, nós podemos considerar como muito tranquilo nas principais vias da cidade, a movimentação maior dá-se por conta dos ônibus, do transporte especial, mais de mil ônibus que se que se foram e se deslocam dos diversos bairros da cidade até o nosso parque industrial. fora isso, Paulo, o trânsito é bem tranquilo nesse momento. Temos uma informação aqui através do aplicativo humano de um ouvinte que disse que no distrito industrial, na entrada da refinaria e na em frente da SUFRAMA, várias viaturas da Polícia Civil, Militar e também da Polícia Federal, Pelegrini, vamos saber igual o que está acontecendo. Sim, vamos sim, Paulo, vamos dar uma olhadinha, fica ali no trecho entre a bola da SUFRAMA e a CEASA, nesse trecho aí, mas daqui a pouquinho vamos, sabemos o que está acontecendo na área. Alberto Pelegrini, tivemos três execuções nas últimas horas na cidade. Então, Paulo, e tudo começou na área do bairro Gilberto Mestrinho, quando o homem foi assassinado com seis tiros em circunstâncias ainda misteriosas. Já no bairro do Mutirão, o homem de 21 anos foi morto a tiros na rua Ramos D, a principal do Mutirão. Esse homem era muito conhecido lá, de vez em quando estava lá numa borracharia, sem camisa, e ontem foi assassinado aí com vários tiros, inclusive, dois na cabeça. Fechando a noite, Paulo Guerra, aliás, já entrando pela madrugada, o homem morreu no bairro do Coroado. Foi ali bem pertinho da quadra de esporte, no final da linha, no ônibus do 515, dois homens de uma moto chegaram perto da vítima e atiraram várias vezes até que ele caiu e já caiu sem vida, Paulo. Alberto Pelegrini, o transporte coletivo da cidade funciona sem a normalidade. É a normalidade, Paulo. Depois daquela, né, daquela, quando aquele disse, me disse de ontem, vai parar, não vai, hoje também tá tudo tranquilo, não tem nenhum tipo de paralisação ou manifestação, a movimentação na saída dos ônibus para os terminais dá-se de maneira tranquila. Aquela manifestação de ontem, aquela advertência foi feita ontem por parte dos especiais e o trânsito ficou muito complicado lá naquela área da Samsung, né, Peregrini? Ficou, Paulo, ficou, né? Os ônibus ocuparam uma faixa e deixaram duas, né, pistas de rolamento para que os carros pudessem se deslocar. O presidente do sindicato, o William Noc, conversou ontem com a nossa reportagem e falou o motivo da paralisação, dizendo que eles querem dez por cento de aumento e o sindicato patronal acenou com um por cento aumento que a categoria não aceitou. No que se relaciona ao transporte convencional, os ônibus da cidade, Peregrini, os rodoviários estão aí ainda em expectativa. Ainda em expectativa, Paulo, também, né, que estão esperando o aumento e já foi ano passado julgado, já foi determinado que pela justiça que fosse pago e até agora não saiu. E já estão negociando desse ano e sendo que não foi pago nem o do ano passado. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Antes, porém, Peregrini, a movimentação nos prontos socorros da cidade, como é que foi agora pela madrugada? Tranquilo, Paulo, bem tranquilo, mas no pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação foi até abaixo do que nós sempre encontramos por lá, no pronto-socorro João Lúcio também, Paulo Guerra, a movimentação bem tranquila. Paulo, o que chama a atenção também é que o Corpo de Bombeiros recebeu no final da tarde de ontem, o chamado para socorrer dois jovens que se perderam numa área de mata, lá na Reserva Duque, no bairro Aliança com Deus. Os garotos foram pra tomar banho, o jovem já de 20 anos e o outro menor de 17 anos saíram pra tomar banho no Igarapé, lá na Reserva Duque, não mais retornaram. O Corpo de Bombeiros deverá recomeçar as buscas na manhã de hoje, Paulo. Peregrini, de vez em quando desaparece gente na Reserva Duque? É, sempre, sempre, Paulo, nós já noticiamos aí uma vez um grupo de três alunos, depois um grupo de cinco pessoas, depois mais duas pessoas e sempre, sempre a gente tem noticiado, né? Teve um até que passaram três dias na mata, naquele grupo de cinco estudantes, todos menores de idade, que se perderam na mata, especulação de se teriam sido assassinados, mais nada, estavam perdidos e tomando banho de Igarapé, Paulo. Peregrini, você não quer passear nesse final de semana na Reserva Duque, nas trilhas, não? Paulo Guerra, eu já fui uma vez, é bacana, mas quando tem um monitor, o cabra sozinho, é arriscado se perder por lá. Há quem diga que por lá mora o Curupira, Paulo Guerra. Pois é, outros já viram até o moleque Saci, não é, Peregrini? Pois é, o Saci tem muito por aí, Paulo, tem um até que rouba lá na área da Zona Leste da cidade, camarada só tem uma perna, mas rouba que é uma desgraça, é apelidado de Saci, na área da Zona Leste da cidade. O perigo é uma pinguaria, Peregrini? É, uma pinguaria, esse daí é aquele mato, ele fica meio louco, uma pinguaria, Paulo, quando ele aparece, as pessoas ficam com sintomas de embriaguez e aí se perde na mata. Há muita gente que vê uma pinguaria na cidade, há quem diga que tem uma pinguaria até em shopping, Paulo. Pois é, e tem também em botecos, não é, Peregrini? Ah, demais, Paulo Guerra, tem uma pinguaria em tudo quanto é lugar, o pessoal fica bêbado e põe a culpa no uma pinguaria, os piores deles são as vítimas do uma pinguaria de shopping, esses que são os mais perigosos. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. É contigo, olha o uma pinguaria. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. As inscrições para o encontro estadual de ouvidorias de olho no futuro estão abertas e podem ser feitas pelo site da Controladoria Geral do Estado no www.cge.am.gov.br. O evento tem a proposta de estreitar as relações entre as ouvidorias e promover a maior participação popular. A programação acontecerá no próximo dia quatro de julho no centro de convenções do Amazonas Vasco Vasquez. O público-alvo do evento são os ouvidores e servidores públicos. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduq Seduq convoca duzentos e trinta e um professores aprovados em processo seletivo simplificado PSS. Os docentes convocados atuarão nas áreas de educação especial, artes, educação física, física, geografia, língua espanhola, língua portuguesa, matemática, química, séries iniciais, primeiro ou quinto ano, sociologia e mediação tecnológica. A relação com os nomes dos profissionais convocados e a respectiva ordem de classificação podem ser acessadas no site da Seduq na internet no www.educação.am.gov.br. Repita esse site, Eduardo. www.educação.am.gov.br. Eduardo falou www. www. Cinco horas e cinquenta e oito minutos. Em três dias de inscrições, o processo seletivo simplificado PSS da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMIF, já tem mais de três mil e oitocentos candidatos inscritos. O órgão oferece trezentos e oito vagas para fedreiros e serventes, além de outras trezentas vagas para o banco de reservas. As inscrições ocorrem até a próxima sexta-feira, amanhã, na sede da Secretaria, localizada na via de Gabriel Gonçalves, bairro do Aleixo. Quem mais retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Autazes, voz Seis Irmãos Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Autazes. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Show dos bairros Autazes. Voz Ariaú. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajetura. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Imundá ponto Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Livão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom em Irantuba. Comunitária em Anguera. Foz do Canumã de Centro de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Testa do Ramo. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus. O tempo é bom no momento em Manaus, por em sujeito a instabilidade do período com temperatura de vinte e quatro graus. Através do aplicativo humano, um ouvinte está dizendo que tem um cano estourado lá na rua Barreirinha, bairro Nova Vitória, desde ontem jorrando água. E quem está acompanhando o jornal, eh lá no Cacau Pereira é o Arthur Vitório e a dona Vera Lúcia. Também a Fabiola Oliveira Amorim e o Jardel está acompanhando também o jornal. Muitos ouvintes estão através do aplicativo humano se comunicando e é que a tela muda aqui de vez em quando não dá pra gente eh nominar todas as pessoas. Seis horas e três minutos. A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde promovem nesta sexta-feira eleição complementar para preenchimento de vagas para o cargo de conselheiro municipal no mandato dois mil e dezoito dois mil e vinte. O CMS Banal se é composto por trinta e dois membros titulares e e seus respectivos suplentes. O professor Jorge Castro, especialista no exame nacional do ensino médio Enem, vai estar em Iranduba amanhã para proferir uma palestra sobre o tema no centro educacional de tempo integral Maria Isabel Desterro e Silva. Serão seis horas de palestra com entrada gratuita e uma ampla exposição de tudo que o aluno e o professor precisam saber sobre o exame nacional do ensino médio que vai ser aplicado em todo o Brasil em novembro próximo. Pela manhã das nove horas ao meio dia o professor Jorge Castro vai falar aos alunos das redes pública e particular de ensino esclarecendo sobre notas do Enem em quais universidades os selecionados podem se inscrever e também a respeito das pontuações máximas e mínimas desse exame. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana de Manaus reuniu nesta quarta-feira os órgãos públicos e integrantes do grupo de trabalho que vai administrar o monitoramento, a segurança, sinalização e iluminação cênica, artística e náutica e que vai promover a manutenção da ponte jornalista Felipe Dau, a ponte Rio Negro, querida Manaus, aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. O sistema vai criar um centro integrado de comando e controle da ponte jornalista Felipe Dau. E concentrar todos esses órgãos em um local único para gerir toda a parte administrativa e de segurança do local, disse Walter Cruz, diretor-presidente da agência reguladora dos serviços públicos concedida do estado do Amazonas, a SAN, que integra o sistema de gestão da ponte Rio Negro. Seis horas e cinco minutos. A população de Manaus pode fazer testes gratuitos de doenças sexualmente transmissíveis de STs como HIV, sífilis e hepatites em cento e quarenta e sete unidades básicas de saúde e na maternidade Moura Tapajós, nesse caso especificamente para o público interno, mulheres e mães. Os resultados são liberados em média uma hora após a realização do teste. Nos casos positivos, pacientes diagnosticados com HIV são encaminhados para um dos serviços de atenção especializada. Os pacientes com hepatite são encaminhados para a fundação de medicina tropical doutor Hitor Vira Dourado e os pacientes com sífilis podem ser tratados diretamente nas UBSs. Há menos de duas semanas, menos da metade da população considerada público alvo da campanha de vacinação contra a gripe, simbolizou contra a doença em Manaus. Até o momento foram aplicadas cento e oitenta e quatro mil setenta e quatro doses da vacina, o equivalente a quarenta e três vírgula oitenta e sete por cento do público alvo. A campanha de vacinação contra o vírus e influenza em Manaus será encerrada no próximo dia oito de junho. O governo do estado inaugura nesta sexta-feira o centro educacional de tempo integral sete dom Jorge Eduardo Maskell, primeira unidade do modelo no município de Itacoatiara. O novo sete construído na rua José Tadros, bairro Tiradentes, contará com mais de setecentos estudantes matriculados no ensino médio na modalidade de tempo integral. A cerimônia acontece às dez horas da manhã e contará com a presença do governador Amazonino Mendes e do titular da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc, Lourenço Braga. O reajuste de dez vírgula oitenta e cinco por cento no salário dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde Suzã estará no contra-cheque dos trabalhadores a partir dos dias vinte e oito e vinte e nove deste mês. A reposição salarial é resultado de proposta acordada na mesa estadual de negociação permanente do SUS entre o governo do estado e os sindicatos de servidores da saúde. Os servidores do interior recebem no dia vinte e oito encontros da capital no dia vinte e nove. Para conferir o contra-cheque o servidor deve acessar o portal do servidor portal do servidor ponto am ponto gov ponto BR no site da Secretaria ou no portal do governo do Amazonas a partir do dia vinte e oito. Seis horas e sete minutos. Mais de quarenta gestores do Amazonas participaram na tarde de ontem durante a vigésima primeira marcha a Brasília em defesa dos municípios de uma reunião com a bancada federal do estado. A reunião aconteceu em uma das salas do Centro Internacional de Convenções do Brasil local que recebe a marcha. chegaram presentes os senadores Eduardo Braga do PMDB, Omar Aziz do PSD e Vanessa Graziottino do PC do B e os deputados Alfredo Nascimento do PR e Arthur Vigílio do PSDB, Adila Lins do PP, Conceição Sampaio do PSDB e Sabrão do PDT, Paudanei Avelino do DEM, Gedeão Amorim do MDB e Silas Câmara do PRB. A comitiva liderada pelo presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Altazes, Andressão Cavalcante, debateu assuntos relevantes para os municípios do estado. Na pauta foram debatidas diversas questões importantes relacionadas à região amazônica como a privatização da Eletrobras, a situação dos municípios em relação ao serviço auxiliar de informações para transferências voluntárias, emendas, verbas, o impacto da proposta de emenda à constituição do teto dos gastos públicos, entre outros temas. Ainda em fase de recuperação da crise econômica que afetou o país, o setor imobiliário em Manaus projeta uma expectativa de cento e cinquenta milhões de reais em financiamento por meio do feirão da caixa que acontecerá de amanhã até o dia vinte e sete no Manaus Plaza Shopping. Com produtos dirigidos a famílias com renda de até dois mil e quinhentos reais, o evento realizado pela DEM e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas oferecerá diversas oportunidades para quem planeja adquirir a casa própria. De acordo com a caixa, mais de três mil imóveis estarão disponíveis para negociação e mais de quinze mil pessoas devem passar pelo evento, segundo o presidente da DEM e Amazonas. Ao bano máximo, a feira será dirigida principalmente a produtos do programa Minha Casa Minha Vida, com imóveis na faixa média econômica. Atualmente o mercado está oferecendo produtos apenas para o consumidor de baixa renda. O principal diferencial neste feirão está na presença dos agentes financeiros e incorporadoras no local para ajudar as pessoas interessadas em adquirir um produto a conseguirem financiar. Basta levar comprovante de renda, documento de identidade e CPF, disse ele. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdegui. Muito bem, Paulo Guerra. Um dos problemas cruciais de todos os municípios do Amazonas é a questão saúde. Um sistema caro que até então nenhuma administração conseguiu equacionar e satisfazer a vontade da população. Aqui em Manacapuru não é diferente. Depois de uma administração desastrosa que passou e que fez uma saúde, aliás, que deixou a saúde em péssimo estado, a administração atual vem tentando amenizar o sofrimento de quem precisa do atendimento médico do Hospital Geral de Manacapuru. O prefeito Beto D'Angelo, através de um pedido junto ao governo do estado, conseguiu verba de pouco mais de oito milhões de reais para reforma e ampliação do hospital. Aí entra o problema maior. Muitos acham que a reforma será mais uma maquiagem, o que não viabilizará a melhoria esperada. Para tentar se definir e adicionar o montante da verba, a Câmara Municipal chegou a realizar uma audiência pública, já que muitos querem a construção de um novo hospital. O presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, que se fez presente na audiência, fez um análise dessa audiência. Eu acho que a audiência foi extremamente importante. Há uma necessidade unânime da população em ter um hospital novo, um hospital que tenha capacidade para atender o município de Manacapuru e os municípios vizinhos que vêm a Manacapuru para ser atendido. Há uma disponibilidade financeira para a reforma e adequação do hospital atual, que isso não inviabiliza também a construção de um novo hospital. Eu até sugeri que após a construção do outro hospital, que essa unidade permaneça como uma unidade de saúde e que ela possa servir como um serviço de pronto atendimento, dando suporte também ao novo hospital. Então, as duas unidades no futuro trabalhando em conjunto, daria uma qualidade melhor à população. Então, vejo que há uma necessidade grande e que é preciso não só o desejo, a vontade política, mas o trabalho de todos para que isso possa acontecer. Por fim, o que se espera mesmo, Paulo, é que esse dinheiro seja aplicado de forma correta, que se use de imediato logo esse montante para melhorar a saúde aqui no município. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6 horas 11 minutos. Com a participação prevista de mais de 200 lojas nos shoppings Manauar e Amazonas nesta quinta-feira, durante o Dia da Liberdade de Impostos, o programa Manaus em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas, estará realizando uma brite de fiscalização nos estabelecimentos participantes a partir das 11 horas da manhã. A fiscalização será focada apenas nos produtos que vão estar à venda sem imposto. Os fiscais estarão orientando sobre informações que devem constar na nota fiscal. Outro ponto a ser verificado é a existência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos. Quem for realizar compras, é bom lembrar, no Amazonas e Manauara Shopping, nesta quinta-feira, encontrará produtos sem o alto valor da carga tributária paga pelos comerciantes ao governo. Ao destacar que a capital do Amazonas tem a sétima gasolina mais cara do Brasil, a deputada federal Conceição Sampaio do PSDB fez um alerta ontem, durante a audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara, dezenas de comunidades no interior do estado e são na iminência de um colapso. Isso porque, tendo rios como estradas, a circulação de embarcações padece com a alta dos combustíveis. O senador Omar Aziz do PSD cobrou ontem também no plenário do Senado Federal, satisfação da Petrobras sobre frequentes e ajustes de combustíveis que a estatal tem feito nos últimos dias. A cobrança foi feita durante a votação da medida provisória oitocentos e oitocentos e onze barra dois mil e dezessete que autoriza a venda direta de petróleo pela estatal pré-sal Petróleo S.A. Ainda durante a sessão Omar Aziz sugeriu que o Senado Federal tem acesso a caixa preta da Petrobras para se descobrir qual o valor do combustível antes de ir para as refinarias. Para o senador sem a planilha de custo do combustível não há como fiscalizar o valor do produto. O Ministério Público Federal defende a rejeição parcial da medida provisória sobre o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade resultante de crises humanitárias em razão de emendas jabuti que visam alterar a política nacional do meio ambiente tema sem qualquer relação com a crise migratória. O texto está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Segundo nota técnica elaborada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, o relatório aprovado pela comissão mista que analisou a matéria inclui no texto legislativo emendas inconstitucionais que além de não terem qualquer relação com a temática, restringem o direito de consulta aos povos indígenas garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Segundo o Ministério Público Federal, a manobra legislativa visa agilizar o processo de licenciamento ambiental de uma linha de transmissão de energia elétrica entre Manaus e Boa Vista, que cruza a terra indígena vai em Miriatório e com extensão aproximada de trezentos e quinze quilômetros. Para os procuradores, a escolha do traçado do empreendimento em meio a terras indígenas, assentamentos rurais e áreas de preservação privilegiou exclusivamente o aspecto econômico do projeto em detrimento das análises socioambientais. necessárias. Seis horas e quinze minutos. O Amazonas conseguiu aprovação de projeto que garantirá duzentos e vinte milhões de reais do Ministério da Saúde para execução do plano de prevenção ao suicídio em Manaus e nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. A portaria número mil trezentos e quinze de onze de maio de dois mil e dezoito que trata do incendio financeiro aos estados já foi publicada no Diário Oficial da União. O projeto aprovado foi construído pela Rede de Atenção Psicossocial do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, com a participação da Universidade Federal do Amazonas UFAM e Instituto Federal do Amazonas UFAM e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DCs de São Gabriel da Cachoeira e de Tabatinga. Após o recebimento do recurso através do Fundo Estadual de Saúde, o Amazonas terá doze meses para executar o plano. No primeiro momento serão definidas as ações, estratégias e parcerias em cada município. A meia está de acordo com o Secretário Estadual de Saúde, Francisco Deodato, e está com o plano em execução até setembro, mês de mobilização da campanha de prevenção ao suicídio. Aram Sinaldo Marialva Pereira, acusado de estuprar, meter e matar e enterrar o corpo de Juliane Silva de Souza, de sete anos, foi condenado a quarenta e dois anos, seis meses e vinte dias de prisão em regime fechado. Os crimes ocorreram em junho de dois mil e dezesseis no bairro Novo Aleixo, zona leste de Manaus. A condenação foi dada pelo Conselho de Sentença da Terceira Vara do Tribunal do Júri em sessão realizada nesta quarta-feira. Pereira vai responder pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Polícia. Polícia. Pelegrini, temos detalhes sobre o que está acontecendo lá pela área do distrito? Ainda não, Paulo Guerra, ainda não. Daqui a pouco a gente vai trazer informação, podia ser apenas deslocamento de viatura. Há também uma manifestação, Paulo, ali na entrada da estrada do Marapatá, uma manifestação por parte de trabalhadores lá na área. Daqui a pouco a gente vai levantar essa situação para trazer a informação mais concreta, Paulo Guerra. Pode ser isso, Pelegrini, essa manifestação está sendo realizada, daí esse deslocamento de viaturas, não seria isso? Sim, sim, pode ser isso, Paulo Guerra. Pode ser sim, ali na estrada do Marapatá, para quem não sabe ali na entrada, onde tem o motel, para quem vai ali também, lá para a pera do Rio, tem ali a fogaz ali na área, ali lá, depois da empresa Samsung, da indústria, aliás, da Sony, melhor dizendo. Portanto, daqui a pouco teremos detalhes. Alberto Pelegrini, conte aí o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo, eu conto sim e eu começo dizendo, Paulo Guerra, que os policiais, policiais militares da 26ª FICOM, através da equipe Bala na Agulha, prenderam no bairro Monte das Oliveiras, dois infratores por tráfico de drogas. Os dois estavam vendendo droga, até a chegada da equipe Bala na Agulha, a viatura 6377, ao comando do Cabo Leandro Fontes e do soldado Deus e Lã, realizaram patrulhamento lá no Viver Melhor e prenderam dois homens que estavam vendendo droga. Grande quantidade em droga, os dois foram presos pela equipe Bala na Agulha, que é composta pelo Tenente Dilson, Sargento César Torres, Cabo Lífes, Leandro, Cabo Tiago, Cabo Alves, o Cabo Henrique, o Cabo Luiz, Soldado Fonseca e Soldado Deus e Lã. Ontem, grande trabalho lá no perigoso conjunto Viver Melhor. A 26ª FICOM tem essa missão difícil de cobrir aquela área do conjunto Viver Melhor, aquele da barreira que sempre dá muito trabalho à polícia. José Marques de Andrade e a namorada dele, a Suzy Mayra de Melo, de 18 anos, foram presos. Estavam lá no bairro Tancredo Neves e segundo o Tenente da Secretaria Executiva de Operações, a CEAOP, o Tenente Paulo Furtado, a prisão aconteceu após o casal ser flagrado com cerca de cinco quilos de cocaína e ox. Rapaz, uma mulher tão bonita, a Suzy, presa na mão de um, né? Com muita cocaína, com muita droga e o cabrão que tava com ela, o namorado dela, sem o que só a desgraça, traficante preso pela CEAOP, que tem o comando do coronel Klinger, grande trabalho do Klinger, agora tem pantera na CEAOP e mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar nas ruas da cidade, principalmente na Zona Leste da cidade, operações, viaturas em todas as rotatórias, sensação de segurança, de presença da polícia, agora na Zona Leste da cidade, que tem no comando do CPA Leste, o coronel Augusto César, que está colocando muitos policiais nas ruas da Zona Leste da cidade, já dá pra perceber o trabalho do coronel Augusto César, pronto, socorro, Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de terça dada na cabeça, as primeiras informações dão conta de que ele levou essa terça dada, o rapaz pegou de raspão, pegou ainda no ombro do homem e as informações dão conta que se trata de uma briga de bar, camarada esconde, o pessoal vai beber, Paulo Guerra e tem aquelas árvores lá na Avenida Itaúba, o pessoal pisconde o terçado nos galhos, dão aquela terça dada, terça dada, terça dada de ficar preso, na hora da porrada, na hora da briga, ele se arma com o terçado, e assim aconteceu ontem, quando o homem levou uma terça dada na cabeça, na área da Avenida Itaúba, outro homem que deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo, conhecido como Márcio, metido a bonitão esse Márcio, três namoradas, três namoradas, duas delas se encontraram e deu em muita briga, as duas resolveram se unir e partiram pra cima do Márcio, uma usava um pedaço de pau, a outra já tinha preparado, premeditado a agressão, ela colocou pregos na ponta de uma perna manca e deu-lhe duas pernas mancadas com prego nas costas do Márcio, há quem diga que o Márcio mereceu, ele deu entrada no Platão Araújo, passou por alguns procedimentos, vários curativos, várias furadas de prego, tomou muita injeção e posteriormente foi liberado, Márcio namorado, nunca me enganou esse Márcio na zona leste da cidade, pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, deu entrada no João Lúcio, um motoqueiro que estava fazendo graça na área da zona leste da cidade, ele passou pela rua Bom Jesus, depois entrou pela Alameda Cosme Ferreira, daí em diante grande circular, mais a frente do São José 3, ele foi subir a rua marginal, quando chegou na rua marginal ele começou a fazer graça, piruetas pelo asfalto, até que ele perdeu o controle de seu cavalo do cão, uma moto 125, ele se desequilibrou e rebolou pelo asfalto, ficou todo despedaçado, quebrou um braço, quebrou a perna e ficou todo descapelado, cheio de raladura e levado ao pronto-socorro, chegando no pronto-socorro João Lúcio, ele foi muito bem atendido, continua internado e não corre risco de morte Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte Um homem foi esfaqueado, foi esfaqueado na barriga, as vísceras ficaram expostas, ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com a bobosada pra fora, tudo, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem pelos anjos da vida, os profissionais do gigante da zona leste da cidade tiveram muito trabalho para salvar a vida desse homem que levou uma facada nas proximidades do conjunto Viver Melhor, as primeiras informações dão conta de que ele tem uma rixa com outro homem devido a venda de droga e acabou sendo esfaqueado, uma única facada fez porque ele ficasse com as vísceras expostas, ele tá internado no João Lúcio, tá no bico do urubu, tá vai, não vai, as informações dão conta que o estado dele é gravíssimo e a qualquer momento ele pode carimbar o passaporte indo desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã abraçando os colegas das televisões, das TVs de Manaus, TV Amazonas, TV Rio Negro, TV A Crítica, todo mundo nos carros de reportagem nesse momento ouvindo o Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Jornal da Manhã. Vamos pra pedra, vamos? Vamos pra pedra? Vamos pra pedra agora? Você vai, eu sei que você vai. Vai pra pedra comigo agora saber das informações do IML, das informações do Instituto Médico Legal e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no bairro Gilberto Mestrinho. Um homem até o momento não identificado foi morto no bairro Gilberto Mestrinho com um, dois, três, seis balaços pelo corpo. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com o acerto de contas. No mutirão! Mais uma morte no mutirão! O mutirão é o famoso bairro Big Brother. Todo dia tem um eliminado. Nessa vez quem foi para o paredão foi um homem de 21 anos. Ele foi morto a tiros na rua Ramos D. As balas acertaram a cabeça, o tórax e a virilha da vítima após receber os tiros. Lá no mutirão no bairro Big Brother, o homem foi eliminado após receber seis balaços pelo corpo. Uma hora da madrugada de hoje, o bairro do Coroado registrava mais um homicídio, mais uma morte na rua e tudo aconteceu assim. Uma hora da madrugada, os flamenguistas após assistir o jogo já estavam deitados e não conseguiam dormir. Rolava pra cá, rolava pra lá. Foi mais uma partida que o Flamengo não conseguiu vencer. Neste mesmo momento, nessa mesma hora, uma da madrugada, um homem foi perseguido, alcançado, baleado e morto no Coroado. Tudo aconteceu nas proximidades da quadra, da quadra de esporte do bairro, no final da linha do ônibus 515. Foi lá onde aconteceu o crime. Os dois motoqueiros, um que estava pilotando e um que estava na garupa, alcançaram a vítima, atiraram, mataram e fugiram. É mais um crime para ser investigado pela delegacia de homicídios e sequestros que vem fazendo grande trabalho com o delegado Jesse McDonald arrebentando na delegacia especializada de homicídios e sequestros. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, sessenta e dois, sessenta e dois exames de corpo de delito, dentre eles, Paulo Guerra, uma mulher que foi brutalmente agredida por uma outra mulher. As duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Uma mulher agredida tinha dezoito anos, a agressora vinte e cinco, elas brigavam pelo amor de um homem de setenta e dois anos. Eu não acho isso violência, eu acredito que isso aí é uma prova de que o amor existe. Dois jovens brigando pelo amor do mesmo homem de setenta anos de idade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os ouvintes aqui, Pellegrini, estão perguntando se seria possível a transmissão da reportagem do Pellegrini ao vivo. Não é possível, já que os equipamentos relacionados ao aplicativo humano estão aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Aí já é outra história, é uma transmissão externa. Dada a resposta, Pellegrini, é para os seus ouvintes. Loteria. Aqui no concurso quatro mil seiscentos e oitenta e seis, teve um ganhador que vai receber dois milhões setecentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta reais. Ele acertou as dezenas vinte e sete. Trinta e oito. Quarenta e cinco. Cinquenta e oito. E sessenta e um. A Mega Sena acumulou. Dezenove apostadores fizeram a quina. Cada um recebe oitenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais. As dezenas sorteadas no concurso dois mil e quarenta e três foram estas. Vinte e um. Trinta e oito. Cinquenta e três. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. E cinquenta e oito. A lotofácil no concurso mil seiscentos e sessenta e seis saiu para três apostadores. Cada um vai receber seiscentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais. As dezenas sorteadas no concurso mil seiscentos e sessenta e seis foram estas. Zero um. Zero dois. Zero cinco. Zero seis. Zero oito. Zero nove. dez. Doze. Treze. Quatorze. Dezessete. Vinte. Vinte e um. Vinte e quatro. E vinte e cinco. Seis horas e trinta e oito minutos. Esportes. Jogos de ontem Copa Sul-Americana. Bahia quatro Blumen zero. Copa do Nordeste. Ceará zero CRB também zero. Libertadores da América. Grêmio um defensor esporte em zero. Everplate zero Flamengo também zero. MNX zero Santa Fé três. Copa do Brasil. Palmeiras um. América Mineira também um. Palmeiras se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E os jogos de hoje. Há dezenove horas pela Copa do Nordeste jogam Vitória e Sampaio Correia. Dezenove e quinze. Libertadores da América Estudiantes e Nacional do Uruguai. Há de vinte e uma e trinta jogam Corinthians e Milionários. Independiente de Portibulara. Atlético Nacional e Colo Colo. Bolivar e Delfim. A ideia de manter os doze nomes na lista de espera da seleção brasileira para a Copa do Moro em sigilo pode ir por terra. A revelação de que Dudu do Palmeiras não pôde enfrentar o América Mineiro pela Copa do Brasil pode ser o prenúncio de que uma série de outros jogadores passarão pelo mesmo problema. A grande questão é que a CBF até o momento ainda não conseguiu na FIFA a liberação de Atlantas para que o atleta que atua no Brasil estando na tal lista possa entrar em campo em torneios organizados pela entidade. O Ministério do Trabalho anunciou nesta quarta-feira que os dias de jogos no Brasil na Copa do Mundo da Rússia não serão considerados feriados. Cada empresa deve decidir se libera ou não os funcionários. No caso de liberação deverá haver negociação para compensação das folgas. Segundo a Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho, Érica Medina Estancioli, se as folgas forem compensadas no mesmo mês o acordo poderá ser feito verbalmente. No caso de compensação ocorrendo nos seis meses seguintes o acordo precisa ser por escrito. A regra é prevista na reforma trabalhista. Se a seleção brasileira for até a final, quatro jogos acontecerão em dias úteis no meio do expediente de trabalho da maioria dos brasileiros. Últimas notícias. Os três principais bancos privados do país, Itaú, Bradesque e Santander, anunciaram que vão pagar à vista, independentemente do valor, a compensação financeira das perdas dos poupadores com os planos econômicos Presser 87, Verão 89 e Collor 91. O acordo foi homologado em março pelo Supremo Tribunal Federal e a habilitação dos poupadores já pode ser feita por meio de uma plataforma disponibilizada pela Federação Brasileira de Bancos, a Febre Banco. Três pacientes com ebola fugiram de uma unidade de tratamento em Mibandaka, na República Democrática do Congo, na última segunda-feira. Os dentes contaram com a ajuda de familiares que exigiram que eles fossem levados para locais religiosos de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Dois deles morreram. O terceiro voltou para o hospital. O britânico muçulmano e suposto membro do grupo extremista Estado Islâmico Husnaim Rashid, de trinta e dois anos, está sendo processado no Reino Unido por encorajar ataques ao príncipe George. Por meio das redes sociais do canal Lon Mujahid, Rashid inspirava lobos solitários jihadistas a agirem contra o filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Em um dos canais, o homem se comunicava com Omar Ali Hussein, terrorista sírio. Duas pessoas morreram e vinte ficaram feridas após o descarrilamento de um trem de passageiros com cerca de quarenta pessoas a bordo, a trinta e cinco quilômetros da cidade de Turino, norte da Itália, na noite desta quarta-feira. A equipe internacional que investiga a tragédia do voo MH17 da Malaysia Airlines, de julho de dois mil e quatorze, na Ucrânia, revelou pela primeira vez nesta quinta-feira que o míssil utilizado para derrubar o avião foi transportado por uma brigada militar russa. A equipe de investigação conjunta chegou à conclusão de que o Bukhtelan, que derrubou o voo MH17, veio da quinquagésima terceira brigada de mísseis antiaéreos com base em Kursk, na Rússia, afirmou o investigador holandês Wilbert Paulissen. Novos detalhes foram revelados sobre o galeão espanhol San José, que afundou há três séculos perto da costa caribenha da Colômbia. O Instituto Oceanográfico Woods Hole dos Estados Unidos, após ser autorizado pelo governo colombiano, revelou que o robô Remus 6000, o mesmo que ajudou a localizar os destroços do voo da Air France, que caiu no meio do Oceano Atlântico, após partir do rio Roma, Paris, em 2009, para fazer imagem de sonário e fotografia do São José, deitado a seiscentos metros de profundidade. O galeão espanhol foi encontrado no ano de 2015. Muitas vezes chamaram de Santo Graal dos Naufrágios, foi por muito tempo considerado um dos mais duradouros mistérios marítimos da história. O galeão de sessenta e dois canhões e três mastros afundou em oito de junho de mil setecentos e oito com seiscentas pessoas a bordo, além de um tesouro de ouro, prata e esmeraldas durante uma batalha com navios britânicos na guerra de sucessão espanhola. O tesouro pode valer até dezessete bilhões de dólares pelos padrões modernos, segundo o Associated Press. Resgatados em alto mar, em São José de Ribamar, no Maranhão, os vinte e cinco africanos manifestaram para as autoridades brasileiras o desejo de pedir refúgio no país. Eles estão em um abrigo público em São Luís e alegam falta de condições dignas de vida e trabalho em seus países de origem. Os imigrantes são homens entre dezenove e trinta e cinco anos, naturais do Senegal, da Nigéria, da Guiné, de Serra Leoa e Cabo Verde. Apenas um deles fala português. O ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PNCB, se entregou às quatorze horas e quarenta e cinco minutos desta quarta-feira em uma delegacia de Belo Horizonte. Ele é o primeiro político a ser detido no Mensalão Tucano. Ele está preso na Academia de Bombeiros Militar no bairro Cruzeiro, região centro-sul de Belo Horizonte, com uma série de regalias. A presidente nacional do PT, senadora Glaze Hoffman, do Paraná, afirmou ontem que a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência será oficialmente lançada no dia 9 de junho em Belo Horizonte e reafirmou sua confiança de que o petista poderá disputar as eleições. O lançamento do nome do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como pré-candidato à presidência pelo PMDB, provou algumas reações contrárias. Assim que do partido à frente, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, tem vindo a público para falar abertamente contra a decisão encabeçada pelo presidente do MDB, senador Romero Juca de Roraima, e o presidente da República, Michel Temer. O principal palco das críticas é o plenário do Senado, onde parlamentares usam a tribuna para atacar. Foi o que fez o senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas, ao anunciar que trabalhará contra essa candidatura. O ex-procurador Marcelo Miller pediu para o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal, Federal, autorizar a coleta de diversos depoimentos, incluindo de procuradores, em busca de comprovar sua inocência na atuação da decisão da delação da JBS, do grupo empresarial JIF. O pedido de milha acontece em resposta à manifestação da procuradora-geral da República, Raquel Dorge, que reiterou na semana passada, seu parecer pela rescisão dos acordos de colaboração premiada, firmados com o empresário Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, da JIF. Seis horas e quarenta e nove minutos. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pediu nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal para não ser preso. O caso será analisado pelo ministro Edson Fachin. Delúbio foi condenado a seis anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, segundo a instância da Justiça responsável pela Lava Jato. Mais cedo, nesta quarta-feira, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-tesoureiro do PT. Isso porque o TRF-4 negou o último recurso possível apresentado por Delúbio. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que autoriza a pressão ao petróleo, ou S.A., a vender óleo do pressão diretamente para a empresa. Os senadores não fizeram mudanças no texto aprovado na semana passada pela Câmara. Mas a proposta segue para a sanção do presidente Michel Temer. Vinculado ao Ministério das Minas e Energia, PPSA é a empresa estatal responsável por administrar a parte do pressão que fica com a União no regime de partilha. Os protestos de caminhoneiros contra o preço do diesel dificultam a circulação de ônibus em pelo menos cinco capitais. A greve afeta a distribuição de combustíveis, filhas se formam nos postos e os aeroportos estão em alerta. A paralisação prossegue hoje em pelo menos cinco capitais. Congonhas, que corria o risco de parar hoje, conseguiu emergencialmente querosene de aviação para garantir o funcionamento de pelo menos até a sexta-feira. Mais da metade da produção de carros de suíne de aves foi paralisada e setenta e oito frigoríficos estão com as operações suspensas. A produção da fábrica da Volkswagen Taubaté foi interrompida por falta de peças. O protesto também afeta outras montadoras como a Chevrolet, a Ford e a Fiat. Na Câmara, deputados aprovaram no fim da noite o projeto que eleva imposto de empresas e zera por seis meses a cobrança de um dos tributos do diesel. A proposta ainda depende do Senado para baratear o combustível. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou ontem à noite a redução de dez por cento no preço do diesel nas refinarias e disse que a redução será mantida por quinze dias. Em nota, o estatal informou que o novo preço entrará em vigor nesta quinta-feira nas refinarias e terminais. Segundo Parente, a redução anunciada significa uma queda de vinte e três centavos no preço do litro nas refinarias e vi de vinte e cinco centavos para os consumidores. Parente deixou claro que a decisão sobre o diesel não abre margem para que o preço da gasolina também caia. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira à Tribuna da Bahia. Salvador e a capitão com menor índice de fumantes do país. O Globo. Petrobras e dos preços do diesel em dez por cento, o valor é congelado por quinze dias. Folha de São Paulo. A Zeredo se entrega e o mais importante, Tucano, já preso. O Estado de São Paulo. Justiça determina a liberação de seis rodovias e autoriza o uso de força policial. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro deve ser multado em trezentos mil por racismo, defende Ministério Público. Valor econômico. Câmara será pisco a fim sobre o diesel em troca de reoneração da Folha. Estado de Minas. Irmãos são presos e suspeitos de planejar o assassinato da mãe para herdar herança. Normal do comércio no Recife. Posto que chegou a cobrar em clíbeis oito reais e noventa e nove para o litro da gasolina é fechado e paga na multa de quinhentos mil reais. Fortaleza Diário do Nordeste. Câmara aprova a medida provisória que permite saque do PIS Pazemp aos sessenta anos. Zero Hora Porto Alegre. Moro determina a prisão de ex-tesoureiro do PT de Lúbio Soares. Brasil econômico. Governo reduz a estimativa de crescimento da economia de dois vírgula noventa e sete por cento para dois vírgula cinco por cento em dois mil e dezoito. Edições Impressas Locais. Jornal do Comércio. Projeção de cento e cinquenta milhões com o novo feirão da Caixa. A Crítica. Justiça. Amazonas. Dois mil quinhentos e sessenta. Tem um mandado de prisão em aberto. Em tempo. Final de mandato e nenhum projeto. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeck e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco e quarenta e cinco. Difusora. Difusora. O amor. O Amazonas. Está no ar.